Sr. Gatsby, com licença. Chicago na linha, senhor... Agora não. E deixo uma linha livre pra uma ligação pessoal. Uma ligação pessoal? Certamente. Com licença, Sr. Gatsby. Vou esvaziar a piscina hoje, antes das folhas começarem a cair. Hoje não. Hoje não. Tá um dia bonito. Sabe, meu velho, eu não usei a piscina o verão inteiro. Vamos nadar. Traga o telefone pra perto da piscina. Eu tenho que ir, Jay. Vou trabalhar. Eu entendo. Vamos. Eu acompanho você. Bom, eu ligo depois. Por favor, meu velho. Pode ligar. Eu suponho que a Daisy vai ligar também. E eu suponho que sim. É. Bom, até logo. Jay. Eles são uma corja. Você vale muito mais do que todos eles juntos. Eu fiquei feliz por ter dito aquilo. O único cumprimento que eu jamais fiz a ele. O único cumprimento queイ Espírito em alguém que fez a ele. Ele pra servir a ensоздor. Comecei hair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.